Olá, tudo bem? Estamos aqui, canalzinho do Jet diretamente de Nazaré, junto com o Fabinho aqui da F-Racing. Fala, Fabinho. E aí, beleza? Bom demais? Fabinho, e aí, cara, me conta um pouco dessa máquina aqui, do GP1800 que você preparou. Fala um pouquinho o que a gente tem aqui nesse equipamento aqui. Esse aqui é um GP1800, da Yamaha, motor supercharger. Ele é um jet que corre na categoria estoque, que é uma categoria limitada de preparação. Nós temos aqui escapamento, temos peças para segurança de motor, como para tiros de titânio. Temos um filtro de ar, um trabalho no coletor de admissão, trabalho de refrigeração, hélice, captador, placa e remapeamento de módulo, que geralmente sempre o grande segredo são os mapas de injeção. Mas todo esse equipamento, para você montar um conjunto que trabalha em harmonia, vai bastante tempo, né? Vai bastante tempo, bastante trabalho, horas de água, vai e volta, oficina, teste, não agrada o piloto, troca a placa, não vira para a direita, não vira para a esquerda, pula, cavita, dá trabalho. Fabinho, eu sempre tenho acompanhado o seu trabalho e eu vejo que a tua preocupação sempre é em extrair o máximo de força do motor, mas também preservá-lo. É, geralmente nós fazemos o jet buscando o limite, mas dentro do possível, que a corrida só acaba na bandeirada, né? Se não der a bandeirada, você pode estar ganhando a corrida e não receber a bandeirada, acabou. Então, acho que são os anos de experiência que ajudam um pouquinho, né? Muito bom. A gente vai mostrar então um pouquinho do trabalho aqui que foi feito com o CGP 1800. Ô Fabinho, é impressionante como ele é limpo, né? É clean, ele é clean, né? É um trabalho clean, não é, não tem abraçadeira pendurada com mangueira mal feita. É um serviço bem feito com o equipamento todo de primeira. Aqui é um brinquedo bem caro, né? Então tem que apresentar. Parabéns, cara, velhice com a máquina, viu? Show de bola. Obrigado. Valeu. Confira no vídeo a seguir o piloto Jefferson Gomes, acelerando forte o GP 1800, feito pelo Fabinho da F Racing. E aí E aí E aí E aí